O que te atraiu a estar aqui hoje no Guarani e vestir a camisa do Guarani para a disputa do Paulistão? A grandeza, a grandeza do Guarani me atraiu. Tenho amigos que estavam jogando aqui no ano passado, que jogaram comigo, no caso do Longuine, Matheus Oliveira. Quando eu fiquei sabendo a proposta, eu liguei para eles imediatamente. Eles falaram super bem do time, da estrutura. Eu já conhecia a grandeza do Guarani de anos atrás, então quando eu recebi a proposta eu não pensei duas vezes de vir para cá. E como meio, você vem também para resolver um problema, né? A formação de jogados ali, como é que você pretende solucionar essa questão aqui no Bugri? É isso que a gente vem treinando na pré-temporada, né? O Osmar vem treinando isso muito bem, dia após dia. A gente está pegando o que ele gosta, o que ele prefere. E tenho certeza que o time vai dar liga e vamos escolher grandes produtos na temporada. Você estava no São Bento, não conseguiu jogar direito lá. Eu queria que você falasse dessa última temporada sua, dos seus problemas, ou também um problema com doping. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e até por isso você encara 2019 de uma maneira até diferente, com novas possibilidades. Falar que não consegui jogar no São Bento, eu estou mentindo, né? Porque todos os jogos que eu estava disponível eu atuei, atuei, se eu não me engano, 28 jogos na temporada. Fiquei suspenso de um só. Eu joguei todos os jogos possíveis na temporada. Infelizmente fui parado, né? Por conta de DOP, mas isso é coisa do passado. Eu tenho certeza que isso me fortaleceu. Ficar esse tempo parado realmente é muito difícil. E eu tenho certeza que me deu mais força ainda para encarar esse ano como um dos melhores da minha vida. Lucas, e como você já jogava aqui no São Bento, né? E agora o Bugri está fazendo a pré-temporada aqui. Como é que é? Está servindo de guia para os atletas lá de Campinas? Está apresentando a cidade? Como é que está sendo? Eu já conhecia realmente, já conhecia a estrutura aqui do Atlético. Isso é maravilhosa. Já conhecia até os funcionários aqui da recepção do hotel, a tia da cozinha. Mas está tudo tranquilo. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Todo mundo se adaptou o mais rápido possível para a gente fazer uma excelente pré-temporada. E você está apresentando a cidade para o pessoal de Campinas? Como é que está sendo? Não, não. A gente não teve oportunidade de sair do CT, né? Agora a pré-temporada, focar somente nos treinos, que tem coisas boas para vir nessa temporada. E deixar o resto de fora, né? Você falou com o Rafael Longini, vocês são amigos. O Longini teve uma boa participação aqui, com uma característica importante de camisa 10. Você tem características parecidas ou algo diferente do futebol do seu amigo? Olha, algumas características parecidas também. Ano passado eu também pude atuar no São Bento como 10, como meia. Atuei como um volante, como meia atacante, de beirado. Então, hoje em dia, o jogador tem que ter várias funções na equipe, né? Falou de jogador moderno. E o que for preciso para ajudar o Guarani, eu vou estar à disposição. E como é que está a preparação na pré-temporada, esses dias de confinamento? Já deu para conhecer todo mundo? Como é que está o clima aqui em Sorocaba, Lucas? Ah, você vê que está bem quente o clima, né? Mas isso é bom, é bom estar concentrado, que vai entrosando mais com quem não conhece, que é o meu caso, que não conhecia muita gente, conhecia algum só. É bom que a gente vá entrosando, vai brincando, vai pegando esse entrosamento, que eu tenho certeza que vai servir muito dentro de campo. Então, hoje em dia, o que é o meu caso, é o meu caso, é o meu caso.